O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, foi recebido em sua volta para casa neste domingo como um verdadeiro herói Não haverá negociações com Israel sem a legitimação internacional e sem a paralisação completa dos assentamentos nos territórios palestinos Fomos as Nações Unidas em Nova Iorque levando nossas esperanças, sonhos, ambições, visão, sofrimentos e nossa necessidade de um Estado palestino independente Uma multidão saudou o líder que na sexta-feira apresentou o pedido de adesão de um Estado palestino à ONU Viemos aqui dar apoio e agradecer ao senhor presidente Estamos muito felizes com o que ele disse nas Nações Unidas e estamos de acordo com suas palavras Para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Abbas não deveria colocar condições prévias às negociações de um acordo para a paz no Oriente Médio